A Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição de um dos principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros, Marcela Lorenzetto. Os Repórteres do Rio Pinheiros. De acordo com a Prefeitura, a cidade de São Paulo gera em média 18 mil toneladas de lixo por dia. Só de resíduos produzidos em casa são quase 10 mil toneladas diariamente. Para evitar que toda essa sujeira vá parar em locais equivocados, como no Rio Pinheiros, é fundamental que cada um separe os materiais orgânicos dos recicláveis. Quem faz tudo direitinho, às vezes, cansa de tentar mobilizar aquelas pessoas que não estão muito preocupadas com a poluição. Não adianta nada eu separar em casa. Eu separo o lixo, reciclável e lixo. Chega o caminhão, ele pega do jeito que está e já joga lá dentro. Quer dizer, o meu trabalho foi em vão. O Davi Salomão, morador da capital paulista, tem razão em ficar descontente. A coleta seletiva de lixo reciclável não atinge um terço das ruas da cidade. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Carlos Silva Filho, a fiscalização é um problema que afeta muito a limpeza das cidades. Nós não conseguimos humanamente pensar numa fiscalização, por exemplo, que cubra toda a cidade. Então é preciso utilizar das novas tecnologias e até mesmo desse processo de conscientização e engajamento do cidadão para que a gente consiga mudar as práticas atuais.